Fala galerinha do YouTube, aqui é o Boni com mais um vídeo para o canal Gamers Férias do Brasil E esse é só um aviso Que vai demorar muito mesmo para eu postar vídeo Porque eu tive que atualizar meu PC Meu PC já estava atualizado por Windows 8 Mas ocorreu uns problemas de vírus, essas coisas Aí eu tive que atualizar ele Aí praticamente eu perdi todos, todos os meus jogos Alguns não, mas eu perdi alguns jogos que eu gostava muito Eu perdi até o programa que eu gravava o vídeo Por isso que eu não estou gravando pelo PC Agora dando o aviso Por isso que eu estou instalando agora O Camtasia Studio Estou instalando agora O programa que eu uso para gravar Então é isso pessoal, é só um... Não, não é isso não Vocês podem ver que eu vou ensinar como Eu vou ensinar, vou fazer um tutorial como fazer isso aqui Vou comentar o vídeo de vocês Lembrando que isso aí não é coisa assim É de ouvir mousse Isso aqui foi para personalizar o Windows 8 Quem tiver um Windows 8 aí, aproveita Para ver esse vídeo aqui Quem não tiver, também dá para... Também dá para colocar Ó Eu vou ver aqui ó Pastas Colocar no da minha música preferida Ai nesse momento eu estou indo sem internet Porque a noite azul eu fico sem internet Ai gente, olha Eu também tenho isso aqui ó Eu também vou ensinar a baixar isso aqui ó Tá vendo o... Vocês estão vendo aqui ó O formato do meu mouse E ela está aqui ó É do Scorpion Aí eu vou ensinar a baixar o Scorpion E do Alienismo Ó Olha o jeito que eu sinto nós O assassinio E olha aqui Combina mais que eu tenho esse programa aqui ó Ó, vocês podem ver que fica me siscando Então é isso pessoal Foi só uma vez eu vou mostrar aqui Que uns vídeos que eu vou trazer para o canal Por favor pessoal Me sugiram Jogos que eu posso trazer para o canal Tutoriais Essas coisas que vocês querem para aprender Que eu sei fazer Qualquer coisa que vocês mandaram fazer Eu sei fazer Basta qualquer tipo de jogo que vocês quiserem Então Foi só um beijo aí pessoal Para o vídeo Então Tchau